O Centro Cultural Dona Moça, localizado no povoado Rio da Prata, zona rural de Perimirim, mais precisamente na MA 014, próximo à fazenda do mesmo nome, é uma ONG, organização não governamental, criada e mantida pela Imortal, da Academia Pinheirense de Artes, Letras e Ciências, desta cidade, Joana Bittencourt, e tem como objetivo retirar da ociosidade idosos e deficientes daquela comunidade. Nós estamos aqui há quatro anos que nós começamos a estar lá, mas começamos a funcionar só neste ano que preparamos a sede. O objetivo é atender idosos e deficientes da comunidade, porque para tirá-los da solidão, tirá-los da depressão, para congregar. Por que não aconteceu antes esse projeto? Porque estava na época da pandemia e a gente não podia fazer o que de melhor se pretende fazer com esses idosos, que é congraçá-los, para que eles se integrem em grupos e brinquem, que saiam de casa, que saiam do convívio normal, para vir para cá fazer as oficinas de arte e as oficinas culturais.